Nós estamos aqui na Ecoclínica, uma clínica especializada em mais de 13 especializações. É uma clínica que vem exatamente para fazer o diferencial. E ela é do Grupo Geraldo Oliveira, que vocês conhecem, confiam e acreditam. Eu vou começar agora com a Marcela, que está aqui. A Marcela que é a gerente dessa clínica e ela, melhor do que ninguém, vai explicar para a gente o que representa essa clínica para o setor de saúde do Piauí. Mariana, é um prazer imenso falar com você, nós da Ecoclínica. Nós somos uma empresa do Grupo Geraldo Oliveira e temos a pioneira como a Pax União. E estamos aqui justamente nesse segmento tão especial aqui em Teresina, ampliando o nosso atendimento para os nossos associados, clientes Pax União, assim como toda demanda geral que precisar dos nossos serviços. Estamos aqui com preços acessíveis, diversas especialidades médicas, do clínico geral, oftalmologista, cardiologia, odontologia. Temos ginecologista, temos endoscopista, gastroenterologista e demais especialidades. Das que não temos aqui também na clínica, temos nas nossas clínicas parceiras. Então, todo cliente, ele será assistido dentro das consultas quanto nos exames. Vai dar um giro aqui, mostrando essa estrutura lida, que é essa clínica que chegou, vai fazer o diferencial para cuidar da sua saúde aqui na cidade de Teresina. Vamos dar um giro que eu vou conversar agora com o nosso diretor-presidente desse grupo maravilhoso. Nós estamos nesse dia de muita festa. A inauguração de uma clínica que vai fazer a evolução e a revolução em relação à saúde no Piauí. Estou aqui com ele, com o nosso querido Geraldo Oliveira, com a Fabiana Oliveira, sua filha. Geraldo, é um momento de celebrar, né? É mais uma conquista do grupo Geraldo Oliveira. Exatamente. Tudo pela vida. Como diz o slogan, cada dia nós estamos evoluindo, melhorando e, no sentido de jeito, é melhor, por um preço mais razoável, uma situação que aqui está, ao alcance de todos. A gente quer dar apoio à Pagos União, à Nacional Pagos, Piauí e Maranhão, para receber os associados com casos de apoio à disposição e todo o equipamento médico em Teresina. Nossa empresa, ela tem um cuidado muito grande com pessoas e é pensando nisso que nós resolvemos mudar a localização para facilitar para o nosso cliente interno, nosso colaborador, nosso cliente Pax e também o nosso cliente externo. Então, a Ecoclínica reinaugura hoje, em grande estilo, com a localização excelente, consultas a partir de R$ 99,00, bem acessível, com muita qualidade, profissionais extremamente capacitados e experientes para entregar para você que está aí precisando ter acesso a consultas de qualidade. E o grupo também foi feito uma parceria maravilhosa com a Pax União, então a Ecoclínica já começa grande, ela já começa com uma parceria muito boa com a Pax União. Você que é associado à Pax União, tem consultas aqui com preços diferenciados e nesses primeiros 60 dias, as consultas para o cliente Pax União é grátis. Então, vem fazer parte aqui do nosso clube Pax União. E essa clínica vem, de certa forma, fazer uma revitalização, uma melhoria, uma modernização para que os nossos associados tenham esse conforto, para que sejam bem atendidos, tanto do interior como aqui em Teresina. E quero dizer que isso aqui é para os nossos associados, tanto da Pax União, como da Nacional Pax, Unipax, Urbap, Floricultura, todas as empresas agregadas dos nossos associados, que vem com preços bem acessíveis, né? É um preço que as pessoas têm condição, têm acesso a esses valores muito baixos, para garantir a qualidade de vida dos nossos associados, né? Porque vem agregar. A Pax União não é só, na verdade, o atendimento funeral. Ela é tudo pela vida. Dá todo mundo muito feliz, muito alegre, porque é o momento realmente de celebrar a vida no grupo Pax União do nosso querido Geraldo Oliveira. E você vai ficar aqui com as imagens dessa clínica maravilhosa que ela está esperando por você, venha ser cliente também, você, da Pax União, e venha desfrutar de tudo isso. Vai valer a pena. Mostre aí, vai mostrando aí esse momento maravilhoso. Valeu, gente! Aplausos 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 Aplausos